Me chega assim bem de repente Sem nome ou sobre-mãe Sem sentir O que não senti Pois tudo o que eu mereço é Meu amor, meu inenso A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Só dura o tempo que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja o último de mim E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Pois tudo o que eu mereço é Meu amor Eu mereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Eu mereço Eu mereço Eu mereço A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL